Hoje a gente está aqui no Fortnite para rever esta nova temporada, ver pasta de batalha, jogar uma partidinha e ver coisas novas, dar o melhor nessa partida. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí e vem comigo. Galera, no vídeo de hoje a gente está aqui no Fortnite e manos, vamos ver. It's too easy. It's too easy. Olha a nave mãe que caiu na ilha, velho. Temcorada 8 ao cubo. Você deveria saber que nós íamos voltar. Achou que tinha salvado sua realidadezinha? Mas você só a preparou pra nós. Então vá, reúna o que sobrou do seu exército. Prepare suas defesas. Mas saiba que quando acabarmos, nada restará. Caraca, velho, me surpreendi, mano. Passe de batalha. Que isso. Passe de batalha da temporada atual. Tem um pacote de clube. Tem um pacote de batalha. Vou comprar um pacote de batalha. Que massa. Vem cinco estrelas de batalha. Então, galera. Este daqui. Opa, notícias. Depois eu vejo notícias. Então vamos ver aqui o passe de batalha, moleque. Isso. Aí a primeira skin já resgatou. Charlotte. Tem uns acessórios aqui. Página 2. Gesto forjado. Que massa. Que massa. Que massa. Charlotte de novo. Só com espírito encantado. E core. Mano. Tá top, hein. Não, não quero comprar nível, não. Que que é isso daqui? Que massa. Que massa, Easter Bunny. Que massa, velho. Unicórnio. Que isso. Caraca, velho. Esse personagem aqui, mano. Meu Deus. Isso aqui parece a... Como é que chama? Aquela princesinha lá? A Cinderela? Sei lá, mano. Mas tá top o passe, hein. Arnificina. Mano, eu quero... Mano. Eu quero... Não é à toa que é o último, né. Não é à toa que é o último do passe. Mas eu vou conseguir essa skin, moleque. Que isso, velho. Galera. Tamo aqui no labezinho pra iniciar. E já começou, moleque. Olha aqui. Que isso, mano. O que aconteceu aqui? Aquelas navezinhas lá que caíram da nave mãe. Não tem mais nave mãe, velho. A nave mãe ali atrás. Caraca, velho. Tem outras ilhas ali também se formando, mano. Que brabo, velho. Que brabo. Onde eu vou pular, mano? Vou pular aqui no Lago da Preguiça, velho. Vamos pular no Lago da Preguiça, mano. Sensacional, velho. E eu tô aqui nada mais nada menos com o Superman, né. Superman aqui pra representar a minha jogatina, moleque. Superman é um herói, né, velho. Caraca. O negócio tá pegando fogo ali. É um fogo... Sei lá, mano. Com mágica, magia. Eu não sei. Só sei que eu quero ganhar essa partida, moleque. Só sei que eu quero mitar aqui. E vamos lá, velho. Galera, olha a descida, mano. Parece que é mais rápido que o Superman, né, velho. Que isso. Bom, já pegamos aqui o reflizinho. Opa. Escutei barulho de cara aqui perto de mim. Deixa eu ver se cai aqui embaixo. Não, por enquanto não. Mas eu vou cair ali embaixo. É muita risca... Ai! Eu sou muito louco, velho. Eu poderia ter morrido agora. Mas aqui tem vários baús. Então eu vou pegar baú. Boa. Pit médica é sempre importante, né. Vamos tomar shieldinho. Caraca, o shieldinho tá... Que isso? Olha o tamanho do shieldinho. Tá um shieldão. Oh my god. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. É, as leis da física. Galera, qual a meta de kills que vocês querem que eu faça nessa partida, mano? Chutem aí... Ai, entrei no carro. Chutem aí quantas kills vocês acham que eu vou fazer nessa partida aqui. E vamos ver se vocês acertam depois dando um coraçãozinho aí pra vocês, fechou? Caraca, o sniper mudou, mano. Olha o sniper ali porque não dá sniper, velho. Deixa eu matar esse cara aqui. Opa. Morreu! Morreu! Morreu, meu querido. Aqui é K1. Bigodão, velho. Melhor jogador de GTA. O servidor tá lagado, gente. É muita gente quer não jogar Fortnite. Galera, tem novas áreas que eu nunca fui na vida, mano. Eu vou cair aqui, velho. Eu vou cair aqui que tá tudo diferente, ó. Como se eu não tivesse conhecido, entendeu? Vamos cair aqui pra ver o que tem, né, velho? Aqui que foi a explosão das naves, né? Daquelas naves alienígenas pequenas e a nave mãe tá lá, lá longe, lá ali. Nave mãe, ó. Que triste que foi destruída, gente. Aqui deve ter item bom, hein? Aqui deve ter item bom, hein, moleque? Caraca, tem um dinossauro ali, é isso? É um dinossauro que tem ali, velho? Meu Deus, mano. Deve ser um velociraptor o bagulho. Eu vou pegar várias armas aqui, moleque. Que agora tem esse riff de assalto com rajada, né? Antes você tinha que pegar aquelas peças pra melhorar ele. Aí ele sim vem com rajada. Mas agora não, mano. Mudou. Pegando aqui o baúzinho. Um shieldão aqui. Pega o shieldão. Ai! Pera, gente. Estou escutando esse barulho de alguém destruindo alguma coisa, velho. Tô com medo, hein, mano? Já tô com medo, ó. Ah, o cara ali. Vem aqui, vem. Vem aqui, seu jamelão. Vem aqui que eu vou te caçar, seu jamelão. Ai! Brinda, mãe. Deu um olé? Morreu. Ah, morreu. Ele morreu, gente. Ele não consegue. Só que agora eu preciso de kit, mano. Ai, tem um cara ali. Olha o velociraptor. Se aquele bicho vem atrás de mim, velho, esquece. Esquece, esquece. Kit. Nossa, o jogo atendeu minhas esperanças. Use kit, velho. Caraca, mano. Até agora eu fiz uma aqui. Eu contabilizando com a outra partida duas, né? Então comente aí quantas que eu vou fazer ao total desse vídeo. Vamos embora daqui, velho. Não gostei desse lugar. Não gostei desse lugar aqui. Ai! Cadê o seu lobo ali? Socorro! Socorro! Ainda bem que tem um carro aqui. Pega o carro. Amém. Seu lobo fedido. Vai embora daqui. Adeus, lobinho. Galera, tem uma tarefa aqui que é para reabastecer um veículo com combustível, né? Mas também o que que ia ser além do combustível. Eis a questão. Vamos lá. Vamos reabastecer esse carro aqui. Pegar aqui, ó. E... Tá... Aê, foi. Taca a gasolina no carro. Isso. Ah, essa gasolina tá estranha. Ih, eu furei o pneu. Mas ainda bem que... Ai! Tem pneu aqui. Aqui, ó. Tem pneu. Vamos pegar o pneu. Deixar o carro com a mão naquele... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Foi! Foi! Eu sou muito Mine, velho. Os caras estão tentando pegar pelas costas. Hum... Granolinha. Deixa eu colocar o pneu ali, ó. Ih. O que foi? O que foi? O que foi agora? Agora foi, Molecote. Que isso? Mano, tô escutando tiro, velho. Deixa eu recarregar. Galera. Ai! Falei que tava escutando tiro. Atropela-se. Ai, meu Deus. Socorro! Socorro, gente! O cara me pegou desprevenido. Oh, my God! Morre! Morre! Morreu! Nossa, velho! Essa escopetinha aqui é boa, hein? Essa escopetinha aqui é boa, hein? Rapaz! Ai, meu Deus do céu! Agora morri! Agora morri! Ah, velho! Vocês viram que eu tava miado já, né? Vocês viram que eu tava miado! Daí o cara vem e pega a surpresa ali em cima. Só tava assistindo, mas vai morrer também, ó. Assim, no banco. Então, acho que eu fiz 4 kills, se eu não me engano, né, velho? O cara me pegou desprevenido, galera. Senão ele teria matado esse pinguinzão aí também. Então, bora lá pra segunda rodada. Rapaziada! Estamos aqui na nossa segundo round, né? A primeira... Aquela primeira onda lá nem contou. Porque tava lagado. Aí a segunda eu morri. O cara que me pegou lá no telhado. Então, total, duas rodadinhas que a gente jogou. Só dá leque dole. Depois eu sei se vão contar quantas kills eu fiz. E se vocês acertarem. Eu vou estar fazendo negocinho aí se vocês acertarem. Fechou? Então, simbora cair aqui no lago da preguiça, moleque. Já tem muita gente aqui, mas eu sou um super-herói, né? Eu sou super-man, moleque. Todo mundo tem que respeitar o super-man, mano. Cara, a gente tem cara que caiu ali. Lugarzinho que eu gosto. Que jamelão. Mas aqui já tem arma, velho. Vou pegar essa arma pra tentar fuzilar aquele maluco lá. Vem! Vem! Mano! Meu Deus, velho. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Acho que eu nunca caí nesse prédio, né? Nunca caí nesse prédiozinho. Nossa Senhora. Tão pegando bastante arma aqui pra gente se proteger. Ai, meu Deus. Pra ajudar tem um cara que aparece aqui. Ai! Dá aquela escopetinha que eu gostava. Essa escopeta mata mais rápido, só que eu acabei de roubar dele porque ele morreu. O cara tem que ter habilidade, né, velho? Ele não tinha habilidade. O cara não tinha habilidade, mané. Eu sou um pro-player, mano. Eu sou um pro-player desse jogo aqui, velho. Ó, tamo aqui numa ilha assim... Caraca, velho. Agora eu tô bem, hein? Agora eu tô bem no jogo, velho. Agora eu tô feito aqui nesse jogo, mané. Peguei logo uma Scar, mano. Melhor arma do jogo, parça. Chama que agora eu tô online, velho. Vou mandar aqui shield que agora eu vou pagar, mano. Sem medo. Galera, o que que é isso daqui, velho? Eu queria saber. É um fragmento de alguma coisa? Eu não faço a mínima ideia, velho. Ai! O que que é isso? Meu Deus, foge daqui! Eu entrei num mundo paralelo! Meu Deus do céu! Foge! Será que eu tenho que matar esse negócio aqui? Ai, mano. É o ZT. É o ZT, mano. Nossa, eu saí. Agora eu não entendi o que que era essa bola gigante. Ai! Eles vêm atrás. Morri. Beleza. Obrigado, jogo, por estragar com o meu jogo, viu? Vocês são sensacionais. Mas, enfim, rapaziada. Espero que vocês gostaram desse vídeo aí. Foi mais um negócio divertido pra conhecer a nova temporada aí. Temporada 8, né? Se vocês quiserem mais vídeos de Fortnite, comente aqui embaixo. Comente quantas kills eu fiz, que eu também nem sei. Eu só me ferrei nesse jogo aqui. Mas deu bom, mano. Deu bom. Fechou? Deixa o like, inscreve no canal. Tamo junto, galera. E... Vida longa e próspera. Gosto de Zali o Superman. É nóis, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.